Joguei o Rainbow Friends 2 pela primeira vez, mas depois de morrer muitas vezes, uma coisinha um pouco estranha aconteceu. Eu acabei bugando pra debaixo do mapa e fiquei totalmente perdido. Se você sabe o que é isso, já escreve aí nos comentários. E se você não sabe, já deixa o like e vem comigo pro vídeo até o final. Ih, olha só, já começou com esse carinha aí super estranho, ah, o quê? Ele ainda tá pedindo a nossa ajuda pra achar a luz de socorro, mas agora lascou. Porque o Red acabou de abrir o portão pro Blue e pro Green, os personagens do capítulo 1. Eu não tô nem um pouco a fim de saber quais são esses outros, porque eu já sei que tem mais monstros. Mas, pra gente conhecer esses monstros, é melhor a gente pegar as lâmpadas antes. Olha só, eu já tô com uma aqui, acho que vai ter que colocar nesse refletor. Tem azul e também amarela. A sorte é que eu comecei aqui e já tem mais gente jogando. É muito melhor do que jogar sozinho, né? Na verdade, dá menos medo. Pera lá, como tem tudo isso de gelo aqui? Vai, 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 vai. Olha, daqui de cima a gente consegue ver todo o parque. E dessa vez tá diferente, né? Mas tá, o nosso objetivo vai ser procurar as luzes. Aqui já tem mais uma. E um amigo já foi encontrado. Então tem que tomar cuidado, porque a gente viu que o Green e que o Blue... Isso é uma solta. Na verdade, o Green tá aqui embaixo. Ainda bem que esse bração dele não vem aqui pra cima. Tem até o pula-pula. Olha só que maneiro. Pelo que não dá pra pular. Prontinho, já coloquei. E pelo visto, falta mais amarelo, né? Se for metade, metade. Mas vamos continuar na busca. Aqui tem esse buraco bem aqui. Será que é o esgoto do parque de diversão? Só espero que não tenha monstro pra cá. Essa garagem não há... Uh, uh, uh! Corre, 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 amigo. Corre, amigo. Eu tenho que botar a caixa bem rápido. Vou vir aqui e botar. Uh, 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 uh. Ah, é a primeira vez que a gente correu do Azubabão. Eu já vou aproveitar e vou entrar nessa porta. Ah, eu sabia. Já temos uma luz. E esse daqui tá parecendo o trono do Azubabão. Deve ser por isso que ele veio correndo atrás de mim. Porque essa daqui é a casa dele. Olha só o tamanho que ele é. Eu fico pequenininho nessa cadeira. Uh, uh, uh. No caminho eu achei mais uma. E outra ali embaixo. Oh, galera. Tem quantas pessoas jogando isso aqui? Tá cheio de gente. Ninguém pegou essas daqui ainda. Ai, ai, ai. O green, o green, o green. Vou ficar aqui. Eu vou esperar ele vir pra cá. E vou dar a volta. Porque o green não adianta a gente botar a caixa. Ah, tem um amigo aqui de baixo. Cuidado, cara. Ele vai te pegar, hein. Ainda bem que ele é cego. Agora corre pra esse lado. Vem, amigo. Vem, amigo. De 18, agora temos 21. Então só falta mais 4, galera. Eu vou subir de novo aqui. E agora eu vou reparar se a gente consegue ver alguma lâmpada. Vamos ver se vocês também conseguem achar. Nada. Ai, eu só tô vendo o blue ali. Não, não. Uh, uh, uh. Coloca a caixa, coloca a caixa. Não. Eu não acredito. Aquele negócio me jogou exatamente pra onde o blue tava. Isso não vale. Mas tá. O susto já passou. Agora vamos concentrar. Porque ainda faltam essas 4 luzes. E a gente já foi agarrado pelo blue. Eu vou entrar nessa sala roxa agora. É, não sei o que mais pode ter aqui. Parecendo um labirinto. Ah, e tem mais uma lâmpada. Ah, 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 ah. E o que que é esse braço? Tá parecendo o braço do purple. Ah, é só o que me falta. O purple, ele fica andando embaixo do labirinto. E agarra quem estiver passando. Uh, 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 uh. Sai pra lá, chulé. O que que você tá pensando? Eu tô vendo mais uma lâmpada. Não, não, não. Uh, 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 uh. Eu tô vendo mais uma lâmpada aqui. E eu vou ter que ser bem... Não. Ah, ai, galera do céu. O que que aconteceu aqui? E o pior é que eu tava com as duas lâmpadas na mão. Agora a gente já foi pego uma vez. Não dá pra acontecer de novo, hein. Ó, a amarela já tá ali. Purple vai, 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 vai. Agora aqui. Agora eu tenho que ficar de olho no movimento dele. Porque ele aparecer ali. Eu tô lascado. Uh, 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 uh. Deu tempo. Tá, então eu tenho duas. Pera lá, onde que a gente... Não pode ser uma pista de kart. Uma pista de kart melhor ainda. Ela é toda colorida. Ah, igual eu. Parecendo um arco-íris. Mas infelizmente eu não tô vendo nenhuma lâmpada. E eu acho que a gente não tem muito tempo pra brincar nela. Quem sabe na próxima fase, hein. Se você já entrou nessa pista de kart, escreve a palavra kart aí nos comentários. Eu quero ver quem já andou de kart nela. Na verdade, acho que dá tempo de andar assim, ó. Tem até um amigo ali. E tem mais pessoas jogando também. Então eu vou subir aqui e vou apostar uma corrida. Vai, 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 vai. Uh, uh. Ó, vou passar, vou passar ele. Ih, cara, levou a poeira de arco-íris. Tem até as marcas do pneu aqui. Ai, eu tô ficando meio tonto. Ai, é muita curva nessa pista. Ai, tá bom, tá bom. Vamos sair, cara. Você viu que eu tô com duas lâmpadas na mão. Então, na verdade, vai faltar só uma. Da última vez eu tava com duas lâmpadas. E o azul babão veio atrás de mim. Uh, 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 uh. Só porque eu falei. Vou colocar aqui isso. Uh, uh, uh. Eu falei, eu sabia que tinha alguém com a lâmpada na mão. Então tá bom. Pelo visto, agora a gente tem que encontrar esse gás aqui que parece, na verdade, um extintor. Parece que aqui eu não passei antes. Tem uma sala, tá escrito até sair. Ai, meu Deus do céu. Eu voltei pro início. Aí não adianta muito, né, Davi? Você tem que se ajudar, cara. Quer saber? Todo mundo deve ter ido ali. Eu vou entrar aqui. Vamos ver se a gente acha mais extintor. E já temos mais um extintor aqui, bem no trono do azul babão. Eu não sei se vamos conseguir achar mais. Dessa vez são só 15. Ai, tem aqui, tem aqui. Tão um pouco desarrumares aqui, hein? Parece que ninguém mais vem nesse parque. Mais um extintor aqui. Agora eu tenho que ficar de olho. Eu já vou botar a minha caixa porque eu já morri muitas vezes. Não dá pra ficar morrendo toda... Uh, uh, uh. Ele apareceu. Até bem que eu coloquei a caixa, senão ia levar um susto lascado. Já sei. Acho que eu vou voltar nessa sala roxa aqui. Sai pra lá, chulé. Sai pra lá. Eu não sei onde você conseguiu esse helicóptero aí. Agora a gente tem que tomar cuidado. Tem mais extintor aqui. Tem daquele lado também. Então vai, 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 vai. Uh, uh. Deu. Vai de novo, de novo, de novo até aqui. Beleza. Ah, ele voltou, ele voltou. Uh, uh. Quase. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Nossa, foi muito por pouco. Mas agora a gente tem que chegar ali na saída. E pronto. Agora que eu vi. Faltam cinco extintores. Eu tô com cinco na mão. Tem que achar um jeito de sair daqui. Uh, uh. Aí será que ele vai subir a escada? Não, não, não. Coloca. Não, uh, uh. Não pode ser. Não pode ser. Eu tô com cinco extintores. Me tira daqui. Me tira daqui. Vai rápido, rápido, rápido. Eu tenho que conseguir pular. Eu não tô vendo nem o pula-pula. Eu tenho que sair daqui. Ah, ele tá bem ali. Ele tá bem ali. Não. Eu morri com cinco extintores. Uh, agora eu tenho que ser ligeiro. Agora acabou essa coisa de ficar morrendo. Vai, sai daqui, irmão. Sai daqui. Ah, e pronto. Apareceu o Azubabão ali pra ajudar. Eles voltaram exatamente pro lugar. Eu peguei eles aquela vez. Esse daqui vai estar no trono do Blue. Ah, é complicado que é muito devagar. Ah, não tem ninguém aqui. Agora, de novo. Eu tô com cinco. Eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. Deixa eu colocar a caixa. E agora a gente vai ter que achar o caminho. Aquele carrinho lá pra conseguir abastecer o extintor. Ó, a flechinha já tá... Não, não. Sai, 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 sai. Vai da curva. Uh, 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 uh. Consegui. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Uh, conseguimos. Vamos lá, galera. Parece que agora somos só nós três. E a gente vai ter que pegar esse olho estranho. E já estamos perdendo ele. Oh, o amigo já pegou. Agora vamos atrás dos outros, porque dessa vez são só dez e o Blue já tá ali. Uh, eu tô aqui na caixinha. Não sei de nada. Uh, uh, ele passou reto. O complicado vai ser pegar esse olho aqui. Na verdade, eu nem consigo pegar ele dentro da caixa. Então eu vou tirar a caixa, ligar o olho e levar ela de volta. O complicado é que o Blue acabou de passar aqui. Ó, tá todo mundo na caixa. Uh, foi. Uh, 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 uh. Agora só faltam mais sete. Uh, galera. Tem umas caixinhas invocadas aqui, hein. Uma de gelo, outra de fogo. Vamos ficar de olho, porque eu sei que... Ai, ai, vai, 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 vai. Eu sei que eles estão passando ali. Isso. Ah, tem mais outra ali. Mas eu só consigo pegar uma por vez. Então eu vou levar primeiro essa. É, por que que você tá com a caixa, cara? Tem algum monstro aí? Não vai ficar me dando medo à toa, filho. Se não tem monstro, não coloca a caixa. Agora a gente tem que se ajudar, porque somos só nós três. Pronto, mais uma aqui. Esse daqui tá até se lavando, na verdade. Esse olho não deve cheirar muito bem. Por que que você tá com a caixa, meu amigo? Não me assusta. Será que tem monstro aqui? Não tem ninguém. Esse cara tá só me botando medo. E o outro tá aqui dentro. Eu não tô entendendo esses caras, não. Eu escutei barulho, eu escutei barulho. Eu segui o meu instinto, eu coloquei a caixa e não tinha nem visto o yellow aí. Ai, na verdade, ele pegou o meu amigo. Foge, amigo. Pula, pula. Vai. Ai, cadê, cadê, cadê? Ele sumiu com ele. Ali ele tá voando, tá voando. Pula, cara, é só pular. Na verdade, eu não consegui, né? Ele pulou. Ele tá vivo. Uh, então ele conseguiu pular. Quer dizer que dá pra sobreviver. E olha só, ele ia levar ali pro ninho. Só dá pra pegar um por vez e não dá nem pra ir chutando ele. Tem que ficar ligeiro. Se alguém aparecer, vou escrever pra ele. Tem outro ali. Bora. Bora, amigo. Vai lá pegar o outro, cara. Você vai ficar escondido aí. Jogo, não é pra ficar escondido, não. Tem que ser ousado. É, se bem que é meu ousadinho. Já fiz, eu morri umas duas ou três vezes. Tanto que eu já parei até te contar. Pelo visto, ele não vai me escutar. Eu vou ter que voltar lá naquele lugar. Ah, eu não falei. O cara tá ali no pula-pula. Corre, corre, corre que ele vai me pegar. Vou fazer a curva aqui e botar a caixa. Oi. Não, não. Como assim? Como assim, cara? Não pode pular ali. Vamos tentar pular. Vamos tentar pular que o amigo conseguiu. Cadê o pula-pula? Cadê o pula-pula? Tá ali. Eu vou pular bem na hora. Vai, faz a curva. Vai, pulei. Deu certo. Eu já vou botar a caixa. Ninguém viu nada. Sobrevivemos. Eu não sabia nem que dava pra passar pra esse lado aqui. Parece que a gente tá fora do parque. Olha isso. Mas não vai adiantar fugir. A gente tem que cumprir a missão. Ai, que maneiro. Eu pulei no pula-pula. É, na verdade, eu não consigo entrar. Vou tentar botar a caixa e tentar entrar. Também não vai dar. E agora? Eu tô travado aqui. Quem é que vai me ajudar? Será que eu tenho que dar a volta e entrar na entrada do parque? Não tem entrada. Alguém viu o que acabou de acontecer? Não é possível ir agora. Ai, eu já não vou pular aqui, não. O que tá acontecendo aqui? Olha só aí os moços. Parece que estão presos ali em cima. O green, o yellow, o blue. Gente do céu. O que tá acontecendo aqui? Vamos ver se essa fumaça... Pera lá, pera lá. Vocês estão vendo isso? É a fumaça do purple. E o braço dele? Gente do céu. Onde que a gente veio parar? Parece que tá tudo bugado. Eu tô ficando com medo. O que tá acontecendo aqui? Se você sabe o que tá acontecendo, coloca aí nos comentários que eu tô é perdidinho. Porque aqui vai ser o fim do mapa. Se eu pular ali, eu devo morrer. É sério. Eu juro que eu não sei o que fazer. Os mobs estão presos ali. Aqui tem uma caixa, que eu não sei pra que que é. E o mapa tá todo aqui em cima de mim. E olha só, até o olho tá brilhando ali. Mas eu não consigo pegar. Pera aí que eu escutei algum monstro. Será que tem alguma coisa? Não, não tem nada aqui. Eu não consigo entrar também. E aqui é como se fosse o final do mapa. E eu tinha que tá lá em cima. O mapa todo tá ali, ó. Tem mais um olhinho brilhando ali no lago. E a galera que era pra tá no meu time ainda não pegou mais nenhum. É isso, galera. Tamo de volta aqui. E pelo visto a gente vai ter que ir atrás... Atrás de mim, não. Ixi, ele vai me pegar se eu não correr. Vai atrás do outro. Nossa, ainda bem que o cara espantou ele. Eu achei que eu ia ser levado agora. É muito azar, né? Acabou de começar essa nova fase. Ai, levou. Eu não acredito. Amigo do céu. O cara tava do seu lado. Como que você foi tirar essa caixa? Então tá. Pelo visto, agora a gente vai atrás do saco de açúcar. Eu já tô vendo um aqui e meu dedo já tá até no B. É pra você colocar a caixa se precisar. Isso, mais um ali na frente. Agora é só nove, galera. Já são menos e a gente vai ter que ser muito ligeiro. Já tô com dois. Opa, 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 opa. Não, não, não. Corre. Não. Acabei de falar. Acabei de falar. E eu ainda escutei. Eu escutei o azul babão. Agora vamos ter que tomar o triplo do cuidado. Eu já vou até botar a caixa aqui. Ô cara, você sabe que isso aí não vale, né? O cara vai ficar na enfermaria e ainda debaixo da caixa. Vamos lá que agora eu vou ter que pegar de novo aqueles dois açúcares. Aí, de novo, ó. Já vem ele querer fazer graça comigo. Acho que ele bugou. Vou botar a caixa aqui. Perfeito. Não apareceu nem um sinal vermelho em cima de mim. Quando aparece sinal vermelho aí, é que a coisa fica feia. Opa, opa. O senhor apareceu. Ele apareceu. Uh! Ele vai pegar o cara. Ele vai... Eu não sei o que eu tenho que fazer pra me defender dele. Eu só sei que ele não entrou no pula-pula. Então é por isso que ele tá no pula-pula. Pula-pula é um lugar seguro. Ai, maldito açúcar. Por que que eu fui te ver? Agora eu vou ter que voltar pra lá. Não sei o que eu faço. Ó, tá o green. Tá o azul babão. Tá aquele olho gigante ali. O azul babão, eu sei que ele não me vê quando eu tô com a caixa. Mas o green, se eu passo com a caixa perto dele, eu tô elascado. Ele tá bem do lado do açúcar. Pelo visto, ele não vai querer sair, não. Pronto, pronto, pronto. O green foi lá pra cima. Eu vou só esperar o cero sair. Vai, 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 vai. Pega o açúcar. E bota... Não, 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 não. Sai, 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 entra. Vai, bota a caixa. De novo. Agora eu vou só andar com essa caixa, ó. A gente só tem um açúcar e faltam quatro. Opa, vocês viram? Eu movimentei a caixa, apareceu um sinalzinho em cima. Então eu acho que ele deve... Opa, passou. Deve identificar algum movimento. Então eu tenho que ficar parado. Agora eu tenho que colocar esse açúcar lá no bolo logo. Eu já tenho quatro na minha mão. Se eu perder isso daqui... Ai, só porque eu falhei, apareceu mais um. Tá, agora eu tenho cinco na mão. Tenho que achar o caminho de volta. O ciano fica parado. Mais um açúcar. Agora, se eu perder, já era. Por que eu vou ficar com seis na mão? E passei até por um ali que eu não vi. Eu vou pegar ele bem tranquilinho. Coloquei. É isso, só falta mais um. Só falta mais um e tá tudo certo. A gente já consegue fugir daqui. E pra variar, o nosso amigo tá onde? Ah, dentro da caixa da informagem. Dobrou tudo pra mim. Vou escrever aqui. Bora, meu filho. Vamos ver se ele me responde. Ele tá me seguindo. Cuidado, cara. Cuidado que pelo vício eu sou craque e morrer aqui. Ali temos um açúcar. Já tá brilhando. Então, não. Ah, daí eu não me ajudo também. Parei, parei, parei. Ele não é muito esperto. Ele não é muito esperto. Tem cara de pamonha, né? Porque duas vezes ele passou por cima de mim. Ou pamonha sou eu, na verdade, né? Porque deixei ele passar. Beleza? O amarelo foi embora. Eu vou ter que chegar naquele saco de açúcar. Uh, chegamos. 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 Peguei, beleza. E o nosso amigo ainda tá aqui. Então agora vamos bem devagar devolver naquele lugar. É isso aí. Estamos no Palácio do Blue de novo. Vai, o amigo já tá ali também, ó. Ih, devagarzinho embaixo da caixa. Como quem não quer nada. Vamos, vamos, vamos. Tá quase. Isso. Agora o bolo vai ser feito. É a primeira vez que eu vejo o rosto desse amigo aí. Ele fica sempre com a caixa. Agora que eu vejo que ele tem um chapeuzão de cowboy. Beleza. Caverna de cristal. Eu não sei onde esse cara tá levando. Ele é meio suspeito. Beleza. O Gabriel tá pedindo pra entrar no meu carrinho. Ô, cara. Eu não sei se vai ser uma boa ideia, não. Tá tendo uma contada regressiva. 3, 2, 1. Beleza, Gabriel. Eu e você estamos no mesmo carrinho. Eu confio em você. E você vai ter que confiar em mim, hein? Ah, eu só achei que tá aí muito lento isso daqui. Parece que a gente tá com a caixa em cima. Mas pelo menos é seguro, né? Não tem nem o monstro aqui, Gabriel. A gente pode ficar sossegado. O quê? Vai, Gabriel. Vamos sair daqui. Vamos sair. Vai, 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 vai. Vai. A gente tem que seguir o olho. Então o olho vai pro lado direito. Vamos, 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 vamos. Olha o orange ali. Acelera, Gabriel. Segue o olho. Segue o olho. Como que faz pra acelerar esse carrinho? O olho tá indo mais rápido. Loop. Vai, vai, vai. Perigo à frente. Volte pra trás. Sério, volte. O que que tá acontecendo? Por que que a gente não volta? Ah, eu acho que esse era o perigo. Então. Isso, isso. Tá ficando radical. Tá ficando radical. Pelo menos a gente fugiu do ciano. Agora tá tudo certo. Aí, passamos na sala do Blue. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu espero que ele não apareça. Porque aqui não tem nem como colocar a caixa. Ah, ele apareceu. Só porque eu falei. Pra direita. Vai, Gabriel. Gabriel, vamos, vamos, vamos. Dá a volta na árvore. Opa, tá cheio de tesouro aqui. Não tem como pegar uma moedinha, não. Ah, e corre que essas moedas são do Yellow. Vai, 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 vai. E agora? Pra que lado será que o olho vai? Uh, pro direito. Pro direito. O ciano tá ali. Ah, o que que é isso? Lixo? Você vai fugir pelo lixo, Gabriel? Ah, o ciano caiu. O ciano caiu. Agora a gente vai ter que fugir dele. Acelera, Gabriel. Vamos, meu filho. Corre, o ciano vai te pegar. Você tá com a mão presa. Vamos, 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 vamos. Beleza. Agachou. Isso aí. Vamos, Gabriel. Agacha, agacha. Não, não. Fui virar a câmera e quase me lasquei. Agora aqui, direita. Tamo quase, tamo quase fugindo. Agacha, agacha, agacha. Bora. Uh, fica aí. Nossa, sai daí, sai daí. Fiquei parado. Quase que ele me mordeu. Só senti o bafinho do ciano. Uh, uh, uh. Você sobreviveu. Então a gente conseguiu. Mesmo com o jogo dando essa leve bugadinha aqui. Eu ainda vou descobrir o que foi que aconteceu. Se você sabe, deixa o comentário aí embaixo e me explica. O que que aconteceu enquanto que eu tava jogando que tudo desapareceu e eu fui pra debaixo do mapa. E ó, se você não é inscrito, já lembra de se inscrever no canal. O Blue acabou de aparecer aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. O Red tá chamando o Blue. Então, alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que o Zé vai ficar pro capítulo 3. Então, se você quer ver depois a gente jogando capítulo 3, já comenta também capítulo 3. E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, hein. O Villager ficou bravo porque eu peguei um pouco da plantação dele. Então ele decidiu se mudar e proteger toda a plantação. Fazendo uma base segura com várias camadas de proteções e também armadilhas. Será que eu vou conseguir passar por todas? Comenta Villager nos comentários pra conseguir me ajudar. Ai, ai, aquele Villager achou que eu não fosse descobrir aonde ele mora, né. Pelo vício da viajando, é um bom detetive. E ele ainda fez uma barreira de árvore. Até parece que isso... Ah, epa. Tá parecendo que não tem só árvore aqui, não. Olha só o tamanho disso. Ele colocou essa cerca. Tem até câmera. É muito grande. Ai, 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 ai. Ah, não pode ser. Eu achei que era cerca normal, mas ele colocou até cerca elétrica. Pelo vício, esse Villager não gostou mesmo que eu meti na plantação dele. Mas até que valeu a pena. Essa batatinha vai ser uma delícia depois. As câmeras estão até mexendo. Será que ele tá me vigiando? Fala, Villager. Ai, ai, eu não acredito que você encontrou a minha casa. Mas tudo bem. Até porque ela é a casa mais protegida do mundo. Eu não preciso me preocupar com você. Ih, esse Villager não sabe de nada. Mal ele sabe que eu vou passar fácil, fácil. E eu já tô do lado da casa dele. Se bem que parece que tem um monte de coisa pra gente passar ainda. E eu é que não vou ficar deixando esse Villager me vigiar. Ha, e agora, Villager? Eu tô com todas as suas câmeras. Ai, ai, eu levei esse choque de novo. Ah, mas foi por uma boa causa. Foi só pra pegar esse bloco aqui agora. Ha, eu passei a cerca dele. Esse Villager não sabe de nada, né? E ainda tem uma aguinha pra eu me refrescar. Ai, ai, o que que é isso? Ai, sai, 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 sai. Ah, eu não acredito. Esse Villager, ele colocou uma água falsa. Não pode ser, não pode ser. Eu acho que ele realmente não gostou que eu mexi nas coisas dele. Olha o tanto de proteção que ele fez. Mas tá tudo bem. Eu só preciso achar o meio de passar daqui. Na verdade, é só eu pegar essa picareta aqui. Eu não acredito que ele tenha tanta proteção que eu não consigo quebrar nada aqui. Olha isso. E muito menos a cerca. E como eu não tenho nenhum bloco, parece que eu tô preso aqui dentro. Eu não consigo nem pegar madeira lá fora. Ai, essa não. Esse Villager. Mas pera lá, porque tem que ter alguma forma dele entrar. Porque ele não ia conseguir passar nessa água. Ha, eu acho que eu tô vendo. Pelo visto, tem um alvo ali. Eu só preciso pegar o meu arco e... Vai. Quase, quase, quase. Eu só preciso acertar no alvo. Vamos, Davi. Ai, foi perto também. Ih, consegui, consegui. É, é, é. Foi quase na primeira tentativa, né? Foi só um pouquinho a mais. Agora eu só atravessar essa ponte. Corre, 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 corre. Mas o quê? Esse Villager colocou mais câmera. Você tá vendo, né, Villager? Eu tô chegando aí. Ih, rapaz. Você teve a sorte. Mas agora você vai ver só. Ativar botão 1. Que sorte o quê? Eu vou até quebrar aqui pra você não ficar xeretando. Eu só não entendi por que que ele falou ativar botão. Ah, o quê? Não, 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 não. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Eu não acredito. Nossa, tá cheio de zumbi. E eu ainda tô sem armadura. Ah, você quer saber? Sai pra lá, chulé. Sai pra lá. Eu já tô chegando, Villager. Você vai ver só. Esses zumbis não vão me impedir, não. Parece que você nunca vai superar os meus zumbis. Ah, esse Villager. Você vai ver só. Eu vou acabar com todos eles. E agora, zumbi? O que você tá pensando, hein? Esses pequenininhos que são os mais difíceis. Vem, vem. Tá viajando e vai acabar com todo mundo. E até zumbi na galinha, Villager. Eu não acredito que você tá trabalhando até com galinha. Sai, chulé. Sai, chulé. Ainda bem que eu tenho a plantação. Vou comer toda a cenoura do Villager. Coração, coração. Mais cenoura, mais cenoura. Ah, eu tinha esquecido. Eu tenho até a flecha aqui. Eles não precisam nem chegar perto de mim. Meio coração, mas o desafio foi cumprido. É, seu Villager. Melhor você ficar de olho aberto aí. Porque eu tô chegando. O quê? Não, 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 não. Você nunca vai passar pelo meu campo minado. O quê? É campo minado? Ai, 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 ai. E que você andou aprontando, Villager? Tá com o TNT embaixo ainda. Qualquer passo que eu dê. Ai, ai, é tchau, tchau da viajando. E a TNT ainda explode no void. Talvez se eu tentar correr mais rápido. Vai, vai, vai. Tá dando... Ai, não tá dando nada. Ai, também dá pra saltar. É, é, é. Parece que saltar não vai dar muito certo com essa teia aqui. Mas bem que me deu uma ideia, hein. Como eu fiquei preso na teia, eu não relei no bloco. Então talvez se eu quebrar um pouquinho... Ai, até mais lá. Ixi, agora ainda tá longe. Eu posso correr e saltar aqui. Ai, agora eu quebro... Ai, eu não sei. Quebro essa. Vai, salta. Isso, eu fiquei preso na outra. Ai, quebro essa. Não! Ai, ai, ai. Quer saber? Eu vou tentar liberar todo o caminho de teia. Mas eu não posso acabar com esses blocos. Eu vou liberar o outro caminho. Eu vou vir aqui e pular. Ah... Na verdade não foi assim que eu imaginei, não. Agora que eu já destruí mais. Eu vou tentar correr. Vai, isso. Agora quebro a teia do lado. Mais, 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 mais. Ai, tá difícil. Mas agora tá com menos teia. Então talvez se eu fizer isso... Se eu prendi aqui, prendi aqui. Libera essa. Agora eu tenho que prender na outra. Não, 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 não. Eu não acredito. Não vai ser isso daqui que vai me fazer desistir. Não vai, eu só preciso... Ah, tá muito rápido. Mas agora, se eu vier pulando, talvez eu tenha mais chance. Uh, vai, 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 vai. Só preciso cair e pular de novo. Isso, 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 isso. Só preciso então quebrar essa daqui. E vai, corre. Uh, 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 uh. Ai, deu certo, deu certo. Se eu tivesse ficado um pouco mais nesse bloco aqui, eu acho que já era. Ó, uh, 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 quase. Ha, ha. Parece que você anda tendo sorte, né? Que sorte o que é, seu villager? Eu já tô pertinho da sua casa aí, ó. Não vai ser essa lava que vai me frear, não. Eu já tô vendo as plantações e tô cheio de fome. Ha, 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 ha. Boa sorte pra você. Ih, villager, não preciso de sorte, não. Já vou ter que quebrar essa câmera aqui pra você não ficar me vendo. Porque é só a câmera mesmo que eu consigo quebrar aqui. Ele tá achando que eu vou ficar sem olhar ele. Tá bom. Eu ainda tenho mais uma surpresinha. Ativar botão 2. Mas pera lá, o que que é isso? Nossa, tem mais aqui. Corre, corre, corre. Eu nunca vi um golem vestido de polícia. O que que tá acontecendo? Eu não acredito que o villager contratou todos eles. Ai, se eles forem fortes igual o golem, eu tô elascado. Uh, 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 já foi metade da minha vida. Ai, essa não, Davi, essa não. Agora eu vou ter que acabar com todos. O problema é que eu não tenho nem armadura. Ah, um já foi. Aí agora, hein? Quem que é o policial? É, parece que eles são até um pouquinho mais fracos. Ah, é, não. Eu, eu não quei, eu não falei nada, eu não falei nada. Sai, sai, sai. Ai, me cercaram. É, então vem, então vem. Não vem não, não vem não, não vem não. Fica aí. Parece que eu tô cercado e não tem pra onde fugir. Dá a volta na árvore e vai. Ai, aqui também não dá. Ha, ha, ha. Colocar todo mundo nesse canto. Isso. Vem, vem, vem. Ah, oh, é, é. Ah, agora eu renasci aqui. Eu vou pegar eles de costas. Ah, e agora, seu golem? Vai, vai, vai. Eu não posso deixar ele me acertar. Ah, e pelo visto tem só mais esse. Ai, ai. Parece que o villager não tá com nada. Eu tô derrotando esses seguranças particulares. Parece que eles não são muito bons, não. Hum, então você tá achando que meus seguranças são fáceis, né? Ha, ha, ha. Ativar botão 3. É, vem pra cá, golem. Uh, uh, é. Melhor eu acabar com ele logo. E não ele que vai acabar comigo. Ha, aquele villager vai é ver só... Ah, ah. O que que foi isso? Ha, ha, ha. Acabou comigo. Nossa, tá parecendo um golem gigante. Ah, ah, ah. É, é. Tá complicado, viu? Gente do céu, olha pra isso. Ha, ha, ha. É, é. Vai, cai aí. Cai aí. Sai, 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 sai. Não, não. Uh, 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 não dá. Ele me joga muito alto, muito alto. E eu tô renascendo ali do lado. Nossa, ele não deixa nem eu pensar direito. Mas agora eu vou acabar com ele. Toma, toma. Ai, parece que eu não tô fazendo nem cócega. Sai daqui, golem. Ai, 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 ai. Ai, que saco. Mas se bem que quando ele ficou preso aqui na teia, me deu uma ideia. Porque eu quero ver ele fugir do void. Só preciso subir naquela árvore. Só que pra isso eu vou precisar de um bloco. Eu tenho esse bloco de ferro aqui. Ah, verdade, que eu peguei da câmera. Corre, corre, corre. Pega mais esse bloco aqui. Não, não. Ah, não. O bloco foi parar em cima da árvore. Aí tá ali em cima. Pega, pega. Eu não tô alcançando. Uh, a folha eu consigo quebrar. Ha, parece que agora eu tenho dois blocos. Golem. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Nossa, ele é muito rápido, não dá. Se eu pelo menos caísse vivo em cima da árvore. Mas sobe aqui. Quebra essa folha. Sobe aqui. Ha, ha. Agora eu quero ver. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Parece que ele se prendeu sozinho. Isso, cai, 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 cai. Vai, vai, eu vou empurrar ele, eu vou empurrar ele. Uh, 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 parece que alguém ficou preso. Olha ele me olhando. É, cara, o que você tá pensando, hein? Agora eu te peguei. Nossa, eu tô dando um monte de golpe e ele ainda não morre. Ai, com certeza eu ia ficar três anos pra acabar com ele. O único problema é que ele tá demorando muito pra descer. Vai, cara, desce logo. Três dias depois. Ha, tchauzinho, Golem. Ah, o que? Ha, ha, não, 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 eu fui também. Ha, ha, e eu não precisei nem usar o meu bloco. Eu vou até pegar ele de volta aqui, porque pelo visto esse bloco da câmera é o único que eu consigo quebrar aqui. Esse daqui eu não faço nem cócega, mas agora a gente vai ter que passar por essa lava. Ai, vamos ver, vamos ver. Vai, vai, não, 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 não. Ai, ha, ha, não deu. Ela leva muito dano, talvez se eu pular mais rápido. Isso, isso, eu já tô aqui do lado. Uh, ah, é, eu acho que até daria se essa cerca. Não desse choque, ha, ha, não. O quê? Eu não acredito que você se livrou do meu Golem, mas agora eu quero ver você passar pela lava. Ixi, pelo visto, faltou quebrar essa câmera aqui, ha. Você tá aflitinho, né, seu vila, já. Pera aí que eu já vou te surpreender, ha, ha. Deixa eu quebrar aqui antes, porque esses blocos tão começando a ficar legais. Agora que eu já tenho três, eu consigo colocar um aqui. Ai, 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 uh, não, não, assopra, 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 assopra. Para, para de queimar. Ah, ai, come cenoura, come cenoura. Uh, essa foi por pouco. Isso, como eu ia dizendo, e mais esse outro aqui. Agora eu pulo. Ah, ah, eu, eu não tô acreditando. Eu só posso ser burro mesmo. Eu esqueci que essa cerca, ela é elétrica. Ah, mas tudo bem. Se esse villager entra aqui, deve ter alguma coisa. Deve ter alguma entrada secreta. Só pode ser. Deixa eu já pegar esse bloco de volta. Ah, 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 parece que caiu na lava. Ah, aqui, aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Essa lava tá muito diferente, ó, toda ela tá paradinha. E somente essa tá com movimento. Ah, será que aqui é a entrada secreta do villager? Eu tenho um jeito de saber. O problema é que esse jeito vai ser muito doloroso. Ai, vai. Uh, ah, eu acertei. Eu acertei. Eu tô sendo curado. Parece que essa lava aqui é falsa. Mas rápido, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso entrar. Parece que tem um caminho secreto. O único problema é que esse alçalpão não deixa. Acho que eu tenho que fechar ele. Isso. Ah, tô dentro. Hehehe. E aí, seu villager? Pelo visto, a sua proteção de lava não deu muito certo. Hehehe. Tchau, tchau pra você. Ah, parece então que você se livrou do meu caminho de lava. Mas agora chegou a hora do botão 4. O quê? Tem mais botão? Aí, villager, quantos botões você tem aí? Eu já tô de saco cheio. Hehehe. Eu tenho quantos precisar. Ah, você vai ver só. Eu vou te pegar, villager. Parece que eu só tenho que subir essa escada. O único problema é que ela tá fechada. Será que esse é o alçalpão? Uh, ele abre. Ele abre. Parece que eu tô do lado de dentro. Uh, 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 uh. Ha, ha, ha. Mas agora eu quero ver você se livrar dos meus novos seguranças. Epa. Parece que já tinha um ir perseguindo aqui embaixo. Aí, esse eu traguei em cima. Sai pra lá, bombadão. Que coisa. Se isso não tem mais o que fazer, não tem que ir pra academia, sei lá, tomar whey. Ou fazer qualquer coisa. Por que tem que vir atrás de mim, cara? Sai pra lá. Ah, eu não acredito. Ainda bem que eu nasci aqui. Ah, esse já tá em cima de mim. Ah, já sei, já sei. Esse telhado, acho que eu consigo subir nele. Ah, ia atacar. Ai. Ah, e essa não. Eles também sobem. Eles também sobem. Sai, cara. Sai. Você é muito forte. Você tá vendo que eu sou fraquinho? Olha o meu tamanho perto do seu. Não dá pra gente brigar, não. Ah, é? Então vem. Vem que eu vou dar flechada em todo mundo agora. Eu quero nem saber, hein. Ai, parece que essa flecha não faz nem cócega nele. Não vai ser agora que eu vou desistir. Eu vou atacar. O quê? A flecha bateu nele e voltou. Parece que já foram todos. Ah, e essa não. Tem um dentro da casa. Ah, vem pra cá, vem. Você não viu que eu acabei com todos os seus amigos? Não é de nada. É, parece que eu tô errado. Mas agora você vai ver só. Ihu. Ah, e o villager ainda tá lá dentro. Vem pra cá, villager. Ha, ha, ha. Você acha mesmo que acabou? Ativar botão 5. O quê? Ai, não pode ser. Quem que aquele villager tá pensando que é? Esses lasers aqui. Ai, certeza que é de mentira igual o outro. Não, não. Uh, uh. Tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. É, pelo visto é de verdade sim. Mas se ele é de verdade... Essa picareta aqui será que... Ih, ele quebra. Então é só quebrar esses do lado aqui também. Ah, pronto. Agora não tem perigo. E aí, villager. O que você vai fazer agora? É, parece que agora eu fiquei sem saída mesmo. É, então... Pode ficar com tudo. Quer saber? Eu não quero mais nada. O quê? Pode ficar com tudo? Depois de tudo isso, você vai dar tudo pra mim? É, isso mesmo. Pode pegar aí. Eu não quero mais saber de você, não. Ai, mas isso aí tá meio estranho. Mas tudo bem. Eu não quero nem saber. Ih, esqueci do laser. Corre, corre, corre. Ufa. Então agora eu tenho tudo pra mim. Pega, 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 pega. Ele acha mesmo que eu vou dar tudo pra ele. Eu vou me mandar daqui. Ah, eu nem acredito que eu consegui ganhar daquele villager. Agora eu tenho tudo só pra mim. Ah, mas pera lá. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não! Ha, ha, ha. Parece que o Davi se deu mal. Então, eu quero ver todo mundo aí comentando. Villager. Comenta o Villager nos comentários que eu vou olhar de todo mundo, hein? Ha, ha, ha. Os youtubers me desafiaram. Mas agora eu tô elascado. Porque todos os desafios estão na vida real. Eu vou ter que comer ração de cachorro, passar maquiagem, correr pelado e até raspar o meu cabelo. Se você quer mais vídeos como esse, já deixa o like pra batermos a meta de 10 mil. E comente aí a palavra desafio. Acho que por hoje deu. É. Mais um vídeo gravado. E agora dá pra descansar. Mas o que que é isso? Você tá de brincadeira que até aqui o MileyCraft vai vir atrás de mim. Mas se bem que isso tá bem curioso. O que acontece se a gente chegar perto? Socorro! É, é, é. Pera lá. O que que essa mensagem quer dizer? E o que que é tudo aquilo ali atrás? Tá viajando. Essa é uma mensagem automática do YouTube. Pra dizer que você já está quase batendo um milhão de inscritos. Isso deveria ser algo bom. Mas... Parece que seu computador de inscritos está bloqueado. O único problema é que ele só vai ser liberado quando você completar os desafios de um milhão do YouTube. Você tá de brincadeira? Eu acabei de gravar o vídeo aqui. Eu quero descansar. Como assim? Eu vou ter que fazer desafio. O YouTube separou quatro desafios pra você. E outros quatro foram feitos por YouTubers. Fala aí então. O que 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 tá acontecendo? O que 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 eu vou ter que fazer nisso daqui? Você só vai conseguir chegar a um milhão de inscritos quando completar os oito desafios. Se não, vai ficar bloqueado pra sempre. Pra sempre? Como assim? Eu não sei não se é verdade isso daí, hein? Como que você vai provar que tudo isso é verdade? É só você olhar na caixa que recebeu do YouTube. A caixa que eu recebi? Tá bom. Pera lá, pera lá. Alguns momentos depois. Você achou a caixa? Essa aqui do YouTube mesmo, né? Sim, essa mesma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, aqui só tem a minha plaquinha. Ai, ai. Esses humanos são burros mesmo. Fica a tua plaquinha. Ih, cara. Vai com calma aí. Eu levanto aqui em cima. Aí, ó. Não tem nada. Cadê o robô esperto agora? Ah, me chamando de burro. Tira essa espuma. É verdade. Confia. Assinado YouTube. Vocês estão potentes, hein? Mas isso era óbvio. Então tá bom, seu YouTube. Ainda bem que eu já peguei meu cafezinho aqui. Vamos ver. Até parece que alguma coisa vai me frear de chegar no milhão de inscritos. Olha só. Tá aninha aqui. Esse daqui deve ser aquele desafio do YouTube. Raspar todo o cabelo. Tá ficando estranha a coisa aqui, hein? Não sei se eu vou gostar muito disso, não. Ah, é. Agora... Ah, o López. O López é meu amigo. Ele deve ter feito um desafio super tranquilo. É. Beber três ovos crus. Ai, que nojo. Ah, o Atos também. Vai ser super tranquilo o desafio do Atos. Eu tenho certeza. O problema são esses desafios no YouTube. Virar uma árvore de Natal? Ai, que estranho. E ainda tem o Mr. Beast aqui. Ai, será que ele vai falar comigo? Eu espero que sim. E o último desafio? Correr peladão na floresta. Você sabe que isso aqui é um canal de games, né? Fique tranquilo. Caso você ganhe a missão, você não vai precisar fazer o desafio. Ah, entendi. Então tá tranquilo. Eu vou ganhar tudo, né? Vamos ver. A gente vai começar aqui na Aninha, então, né? Isso mesmo. Aninha, espero que você esteja pronta, porque eu vou ter que te decepcionar. Vai. Ah, mas o que aquele cara do YouTube tá pensando? O cara me mandou logo de primeira pra fase do Block Dash, que é a mais difícil aqui do Istanbul Guys. Eu só vou é passar rasteira em todo mundo. Toma. Eita, 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 eita. Volta. Quase que eu levo. Eu vou passar rasteira de novo. Eu não tô nem aí. Alguém tá vendo o que tá acontecendo? Alguém? Vocês viram isso, né? Ai, essa não, essa não, eu perdi. Mas pera lá, se eu perdi, por que que desbloqueou essa parte aqui da frente? Foi desbloqueado, porque agora você vai ter que cumprir o desafio da Aninha. Ah, eu não acredito. Eu vou ter que fazer o que a Aninha falar. É isso mesmo, Davi. Você já me trollou muito. Agora tá na hora de você ser trollado, já que você é todo colorido. Vamos passar uma maquiagem e colocar uma corzinha na sua cara. O quê? Uma maquiagem? Você tá de sacanagem comigo, Aninha? Ah, ah, ei, 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 senhor youtuber, senhor youtuber. Ah, me ajuda aqui, cara. Você vai deixar isso acontecer mesmo? Ou faz o desafio, ou tá fora do youtuber. Mas já que eu não tenho opção. Ai, vamos lá. Mas só um pouquinho, hein? Não vem ficar de sacanagem com a minha cara, não. Primeiro esse aqui no olho. Até que não deu diferença, hein? Ah, pera lá. Isso daí tá parecendo batom. Hehehe, é isso mesmo. Ai, tem um gosto estranho isso daqui. É, mas eu acho que já tá bom, né? Eu já tô com coisa no olho, já tô com coisa na boca. Eu acho que a Aninha já acha que tá bom, é. Tá tudo tranquilo. Ah, eu achei que tinha acabado. E tem mais, você quer saber? Eu vou entrar no desafio antes que eu fique todo parecendo um palhaço aqui. E esse daqui, se eu perder, eu vou ter que raspar todo o meu cabelo. Ai, vamos. Uhul. Tá viajando abelha na área. É, e na verdade, se eu perder essa missão aqui, eu vou ficar igual abelha. Eu vou ficar aí de cabelinho raspado. Então é melhor eu focar. Ih, parece que eu sou o único aqui em cima. Ha, tá tranquilo. O mel vai caindo. E tá viajando, continua aqui em cima. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Uhul. Ai, ai. Nunca foi tão fácil não raspar o cabelo. Ha, ha. Irru. Ha, ha. Missão cumprida. Eu ainda tô de batom. Ô, 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 carinha, o que que tá acontecendo? A duração do desafio é até cumprir tudo. Rodos. Mas ainda tem um monte de desafio. Olha só pra isso. Ainda tem o do Loppers. Ah, e esse daqui. Que aí eu vou ter que comer ovo cru. Ah, o do Atos. E mais um monte. Até do Mr. Beast tem... É, mas quem sou eu pra ficar reclamando com o YouTube, não é mesmo? Pelo menos eu não tive que raspar meu cabelo. Ha, esse carinha aqui se deu mal. Mas agora é a vez do Loppers. Ah, no do Loppers eu acho que eu posso até perder, porque ele não vai fazer nada demais. Ah, então... Vai! Ha, parece que agora eu sou um pirata. Então tá tranquilo. Eu só tenho que esperar esse pessoal... Ô, galera, vocês estão me vendo que eu tô aqui, né? Por que vocês estão jogando bomba em mim? Eu também sou pirata. Aí parece que tô querendo me acertar mesmo. É melhor eu ficar aí, ficar longe. Só porque eu falei a bomba me acertou. Ainda bem que não explodiu. Vou ficar paradinho aqui, porque eu só tenho... Eita, eu só tenho que esperar o pessoal cair. Eita, tem um tubarão, tem um tubarão. E ninguém mais viu esse tubarão. É isso aí. É só ficar aqui... Pula! Não! Uhul! Sobrevivi! Não! Não! Vai explodir! Vai explodir! Morre! Uhul! É, é, é... Eu acho que deu um pouquinho errado. Ah, essa não. Eu tinha certeza que ia ganhar. Mas tudo bem. Pelo menos agora é o Loppers. A certeza que ele vai falar alguma coisa super tranquila. É, Davi. Parece que o jogo virou. Lembra daquela vez que eu cozinhei e você disse que preferia comer comida de cachorro? Chegou sua hora. Pode comer. O quê? Você tá de sacanagem comigo, cara? Eu falei brincando. Você não pode levar essas coisas a sério. Você tem 30 segundos pra comer. 30 segundos? Eu vou ter que fazer isso. Alguém me traz uma ração de cachorro. Rápido! Me trouxeram um cachorro. Eu pedi ração de cachorro. Ah, agora sim. É disso daqui que você gosta, cara? Uma pra você primeiro? Não. Se ele não quer comer, como que eu vou comer? Ai, mas tá bom. Agora ele... Ah, parece que ele quer, hein? Pô. Ele me beijou. Pelo menos tirou um pouquinho do batom. Mas tá bom. Acho que uma tá boa, né? Não vou comer mais, não. Ah. Hum. Ah. Tinha parecido bom, mas daí veio um gosto salgado. Ah, eu achei que ia ser tipo sucrilhos. Acho que eu me iludi. Tudo pelo canal. Vamos lá, então. Ah, YouTube. Você acha mesmo que eu vou desistir, né? Eu tô pronto. Já peguei até meu café aqui de novo, ó. Hum. Até o café tá frio. Mas tudo bem. Vamos logo na próxima missão. Pelo menos eu não tive que raspar meu cabelo naquela lá. Beber três ovos crus. Eu não quero nem saber. Eu vou ganhar. Pelo menos isso. Tá na hora do Davi Ajando mostrar pra todo mundo. Ai, como é que nada de verdade. Só que eu tenho que jogar essa muito sério. Porque se eu perder... Vocês viram lá. Eu vou ter que comer três ovos crus. Ah, então é melhor eu concentrar. Porque ninguém merece ficar comendo ovo cru. Eita, eita. Vai, vai. Ah, voltei. Mais um pulinho. Essa daqui eu já sei de letra. Eu adoro nadar lá pra longe agora. Ha. Perfeito. Acho que não tem mais ninguém atrás. Eu tenho que concentrar. Se eu ficar olhando muito pra trás... Uh. Nossa. Vou falar que eu nunca tive tanta sorte. Aí o negócio me pegou. Vai, vai. Soltar eu. Uh. Uh. Ganhei. Ha. Eu não vou ter que comer ovo. Eu vou falar pra você. Eu tenho tanta certeza que agora eu vou ganhar todas as missões e não vou precisar fazer desafio. Que na parte aqui do correr peladão na floresta, você pode adicionar aquele que tava antes de raspar todo o cabelo. Pra fazer uma pressão, ó. Até peguei a maquininha. Eu tava querendo muito, né? Que eu fizesse isso daqui, ó. Que pegasse e raspasse meu cabelo. Uh. Ha. É. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Parece que a minha única saída aqui é fazer mais desafio. Ai, Atos. Espero que você seja legal comigo, hein, cara? Vamos lá. Cara, parece que essa daqui vai ser tranquila. Eu tô até de alienígena, porque eu tenho que fudir desses robôs de outro espaço. Tranquilinho. Quero ver vocês me pegarem aqui. Vou ficar até parado. Cuidado, carinha. Esses robôs, ó. Olhe, olhe. Muito tranquilo. Ai, dá a volta. Por que eu vim pra essa multidão? Tem muita gente aqui. Agora que a lava foi ativada, todo mundo vai ser mandado embora. Eu sei que é um pouco chato eu dar risada assim. Não. Não. Tá vendo? É o karma. Só porque eu dei risada na galera. Não. Não. Volta. Volta. Ah, eu perdi. Ah, não acredito. Eu não tinha certeza que eu ia ganhar aquela aposta lá de raspar o cabelo junto. É brincadeirinho. YouTube, você sabe que é brincadeira. Foi uma brincadeira. E agora eu vou ter que ver qual é o desafio do Atos. Porque o desafio do Loppers eu achei que ia ser de boa. É, mas ele fez eu comer a ração de cachorro. Hum, mas se bem que o do Atos, eu nunca trolei ele, né? É, então acho que vai ser tranquilo. Ha, 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 foi boa a tentativa, Davi. Mas já que você perdeu, quero ver você ganhar a próxima partida de Stumbleguys sem respirar. Mas como que eu vou ficar sem respirar? Ah, sei lá. Coloca um pregador no nariz. Ah, acho que essa coisa vai machucar. Meu nariz é tão pequeno não. Então, como que eu vou fazer assim, talvez? É, eu acho que assim pode dar certo. Mas a próxima missão eu vou ter que virar uma árvore de Natal. Ai, tudo bem. Eu já tô ficando sem ar. Vai. Ah, agora tudo faz sentido. Mas tá complicado aqui porque eu não tô conseguindo respirar. Eu tenho que prender a respiração até terminar. Ai, pera lá, galera. Eu não posso esquecer que eu tenho que ser o primeiro. Ai, tá até difícil de falar. Vai, 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 vai. Não, não. Ha, ha, ha. Ai, perdi. Não, volta, volta, volta. Ainda dá tempo. Eu vou pegar esse atalho aqui. Não, não. Ha, ha, não acredito. Era pra ter parado no atalho. Tô no difícil. Tô achando que eu vou perder. Vai, 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 vai. Não, aquele policial tá lá na frente. Ai, já vai. Ah, eu perdi. Ah, eu não acredito que eu perdi. Nossa. Uh, a missão era do YouTube. Ah, então, YouTube. Já botou tudo aqui, cara. O que era pra eu fazer mesmo? Era alguma coisa relacionada à árvore de Natal? Você deixou sua vida ligada hoje às vezes. E eu vi que você tem luzinha de Natal aí fora. Então, você vai ter que dar um jeito de virar uma árvore de Natal. Você tá de brincadeira que você tá me vigiando, cara. Eu vou chamar a polícia, hein. Você vai ver só. Mas se bem que aquela luzinha tá lá mesmo. E eu já vi que, pelo visto, eu não tenho opção de não fazer as coisas aqui, né. Então, pera lá. Pelo visto, essa é uma boa desculpa, né. Essas luzinhas aqui tão desde o Natal. E a gente já passou da Páscoa. Então, pera lá. Que daqui a pouco vai ter da Viajando Iluminado. Vai. Ah, deu certo. Só que o problema é que isso aqui tá tudo... Puxa, teia de aranha, tudo cheio de bicho. Mas vamos começar, hein. Já que é pra eu ser uma árvore de Natal, eu acho que eu vou ter que enrolar meio que assim, hein. Passar aqui. Alguns momentos depois. Uh, uh, uh. Tô brilhando. Eu até que gostei. Olha, YouTube. Vou ser legal. Vou botar até aqui, ó. Ha, ha. Tá Viajando? Árvore de Natal. Ho, ho, ho. Na verdade, nem que você podia me dar esse presente de um milhão de inscritos, hein. Já que é Natal, ha. O que você acha? Porque, observando bem aqui, cada fase que eu faço libera a escrita que tava por trás do YouTube. E eu não sei vocês, mas eu tô suspeitando do que tá escrito ali atrás. Se você já sabe o que é, deixa nos comentários aqui. Vamos ver quem é esperto. Mostrar pra esse tal de YouTube, ha. Que a gente é muito esperto também. Então comenta aí o que você acha que tá escrito aqui, hein. Ainda não liberou tudo. Ha, é. Eita. Não liberou tudo, mas eu acabei de ver que agora é a missão do Mr. Beast. O único problema é que tudo que ele faz é surreal. Então imagina se esse cara fala pra eu andar a cidade inteira, 100 quilômetros, atravessar o Brasil a pé. Aí eu tô lascado mesmo. Então eu preciso focar muito e ganhar essa missão. Então, Mr. Beast, aí vou eu. Vou falar a verdade que eu já suspeitava. A missão do Mr. Beast com certeza vai ser a mais difícil. Porque a gente tá no Block Dash e do nada vai começar a vir um laser. Não falei? Cuidado, galera. Cuidado que isso aqui não é brincadeira, não. É a missão do Mr. Beast. Eu já falei. E parece que só sobrou eu e aquele carinha. Aí eu consegui ganhar. Uhuhu. Uhuhu. Eu falei. Eu falei que eu ia ganhar, YouTube. Ainda bem que eu ganhei da missão do Mr. Beast. Se não ia tá lascado. Se é o que você acha, tudo bem. Porque na verdade você perdeu com uma oportunidade única. Como assim oportunidade única? É o Mr. Beast. O cara ia falar pra eu postar esse terreiro inteiro aqui. É durante 48 horas. Hehehe. Então dá uma olhadinha nisso aqui. É uma pena você ter ganho. Porque na verdade o meu desafio era você ganhar uma Lamborghini. Ah, você tá de sacanagem. Ah, YouTube. Por que você não me falou? Eu perdi quase todas. Era só eu perder essa daí também. Não custava nada. Ah, ah, ah. Se deu mal. Mas pera aí, cara. Você é do bem ou do mal? Porque na verdade a gente coloca os vídeos aí. Então automaticamente a gente se ajuda, hein. Será que aquele presente não dá pra rolar ainda não? Não, faz logo a próxima missão. Meu expediente já está acabando. Ai, que saco. Mas tudo bem. Eu já até esqueci qual que era a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, eita. Eu acho que essa daqui vai ter que ficar pra depois. Porque eu não tô afim de correr pela dor na floresta. Até porque isso tá demorando tanto que já tá ficando até de noite e tá frio aqui. Você não tem escolha. Isso é verdade. Eu já não tenho escolha. E eu tô quase acabando. Esse vai ser o último desafio. E se tudo der certo, o meu contador de inscritos vai tá liberado. Ah, é pra então eu conseguir um milhão de inscritos. Então, YouTube, se prepara. Que tá viajando. Logo, logo tá com um milhão. Parece que essa daqui a coisa ficou um pouquinho tóxica. Eita, pera lá. O que que é esse raio laser? Ai, pula, pula, pula. Tá todo mundo pulando. Pelo visto, se a gente bater no laser, é... Tchau, tchau da viajando. E quem mais não conseguir pular? Ainda bem que eu consigo pular aqui e aqui também. Vamos lá, hein. Só pode restar um. Eu tenho que ser rápido. Uh, os dois de uma vez. Uh, uh, uh. Ah, foi muito fácil. Da viajando, ganhou. Ah, eu falei pra você. É só a gente esquecer as que eu perdi. Mas o importante é que eu consegui cumprir a missão. Isso é verdade. E os parabéns da viajando. Seu contador de inscritos está desbloqueado. Ah, então é isso aí, gente. Eu consegui desbloquear esse contador e dar uma olhada na mensagem que tá lá embaixo. Eu quero saber quem aí que acertou. Porque se acertou, vai ter que se inscrever, né? E se errou também. Todo mundo se inscreve no canal. Quem gostou desse vídeo, comenta aí o que achou. Deixa o like. Eu tô muito feliz. Tamo quase chegando de um milhão de inscritos. Isso é surreal pra mim. E eu tô repleto de felicidade. E como é bom estar aqui compartilhando essa felicidade com vocês. Fazendo esses desafios. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Minecraft, mas... Não podemos pisar na cor errada. Não, da minha colorida. Você não vai sobreviver, cara. Ah, eu tenho todas as cores. Pelo visto, a gente já começou aqui, hein? Gente, eu não sei se vocês estão prontos. Mas agora a gente tem que ir na cor amarela. Eu quase pisei na cabeça do Lopers agora. Essa foi por pouco. E agora, qual será que vai ser... Marrou aqui na frente, Aninha. A Aninha foi ainda mais longe. Eu não vi. E prepara. Aninha, uma coisa que você não sabe. É que cada vez que passa, vai ficando mais rápido. Então você tem que ser muito ligeira. Aninha, você tem que correr e pular. Tem que ser bem rápido. Se você só andar... Correr e pular? É assim, ó. Corre e pula. Corre e pula. Cuidado, cuidado. Não caiu. Ah, tem tempo. Mas vai cada rodada, vai ficando... O tempo vai ficando mais curto. Exatamente. Você tem que ser rápido agora pra depois dar tempo. Eu que vou ganhar esse jogo. Eu não sei nem correr, Davi. Ih, eu quero ver vocês, hein. Ô, Aninha, o Loper se acha super... Ih, os três o mesmo. Ó aqui, ó. O que tem que fazer aqui, ó. Correr muito. É, correr. Você tá parecendo uma borboleta, cara. Vocês vão ficar me seguindo mesmo, é isso? Vocês estão me seguindo. Quem vai correr primeiro, hein? Verde, 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 verde. Eu fui até no mais longe. Já, o tempo tá aumentando. O tempo tá diminuindo. Se prepara, Aninha. Se prepara. Ai, não tô vendo azul. Nossa. Ele perdeu é muito novo. Gente, eu corri, não tinha nem o azul perto. Nossa, o Loper vai por muito pouco. Vai, vai. Nossa, tinha o verde atrás de vocês. Aqui eu vejo tudo. Eu desespero. Amarelo. Esse foi fácil. Eu tô vendo, hein. Tá ficando mais rápido. Quem vai perder primeiro? Lopers, ô Aninha. Corre, 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 corre. Lopers ficou com a cabeça lá na minha frente. Quase não enxerguei mais nada. Vai, Aninha. Vai, Aninha. Vixe, vixe. Já era. Ih, o Lopers ganhou. Não acredito. A Aninha errou. Ô, Lopers, a Aninha errou na cor dela, no rosa. Ah, não acredito. Agora eu quero ver a Aninha, Lopers. Chegamos no desafio bem difícil. O que vai acontecer? Aninha, você tem que montar no pincel. Prepara. O que tá acontecendo? Eu sou a cor rosa. Tá, tá, tá. Ó, sai daqui. Tá, vem pra cá, Lopers. Tá, vem pra cá, Lopers. Aninha, esse desafio, você não pode relar em nenhuma pintura. Nenhum? Nenhuma. Nenhuma cor. Esse aqui, quantas cores são erradas? E se eu sair pela borda aqui? Experimenta, vê o que vai acontecer. Aí você vai pro outro lado. Deixa ele experimentar. Sai daqui, Lopers. Sai, sai, sai. É um jeito de fugir, Aninha. Quando você tá em que falado, você vai pra borda que você volta. Uh, eu fui pra borda e voltei. Tenho um probleminha. Cuidado, Aninha, cuidado. Tô com medo. Aninha, vai travar a borda. Uhul. Eu tô travando todas as bordas aqui desse lado. Não, não, não. Você não vai mais poder usar a borda. Uh, uh. Não, você travou a borda. O que aconteceu? Alguém morreu? Eu não sei dizer o que aconteceu. Ah, a Aninha caiu na cor laranja. Olha ela lá em cima. E o pior é que eu caí também. Eu tô aqui. Eu não acredito. Eu fui tentar teleportar e cair no laranja. Aninha, agora a gente tem outra chance. Vamos pegar o Lopers, hein? Não, o Lopers fica coisando as bordas tudo. Aí é difícil, né? Eu não tenho culpa. Você sai daqui, cara. Eu pintei em cima da sua. Cadê a Aninha, hein? Eu tô aqui. Ah, ela não fala de mim, mas ela tá pintando as bordas. Essa não. Tá todo mundo pintando as bordas. Agora... Eu vou encurralar a Aninha. Eu vou encurralar ela. Cuidado, Aninha, cuidado. Se alguém teleportar, já era, hein? Vai ser pego pela cor. Não, não. Volta aqui, Aninha. Volta aqui. Volta aqui. Ai, 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 ai. Vem cá, Lopers. Eu vou encurralar quem entrar aqui, hein? Já tô falando. Ele me encurralou, eu não acredito. Vem pra cá, Lopers. Vem pra cá. Vem pra mim. O que o Lopers não sabe é que agora eu fiz uma super proteção. Você tem certeza disso, cara? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu não posso... Uou! Eu consegui escapar. Ah, não. Fecha ele, Davi. Fecha ele. Eu só consigo ver na frente da minha tela. Mas eu vou fazer círculo aqui. Cadê o Lopers? Você tem certeza? O que você tá fazendo aqui? Eu quero ver pra onde que eu vou fazer agora. Não! Essa não. O que eu vou fazer agora? Agora é jogo de paciência. Quem vai aguentar mais tempo andando em círculo? Não, eu não tenho nem onde... Ih! Eu não tinha onde passar. Ah, não, não, não. Ih, olha lá. Chegamos no mapa do Lopers, Ana. Tá tudo amarelo por aqui. Não pode pisar na cor amarela, será? Mas estamos aqui. Aí não tem como, não. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas o mapa tá ficando laranja. Ai! O que que tá acontecendo? Eu acho que os blocos vão mudando de cor até desaparecer, então. Ó, já tem vermelho. Eu acho que o vermelho vai sumir. Eu não sei, mas eu não ficaria em cima do vermelho, não, hein? Toma cuidado, Aninha. É, eu vou ficar no amarelo, no amarelo. Eu tô no amarelinho aqui, ó. Eu vou ver o último amarelo que vai aparecer. Ó, já tem bloco que já tá desaparecendo. Ó, já tem bloco que já tá pra cair. Ah, essa não. Eu fiquei em cima do amarelo, ele virou laranja. Sai daqui, Lopers. Aninha, dá uma espacinha aqui. Vamos lá, né? Me dá um espacinho. Vamos lá. Aí, ó, ficou laranja aí. Ali ficou laranja. Eu vou ficar nesse amarelo aqui. Socorro, socorro. E aí, Lopers? Isso aqui que a Aninha tá, vai durar mais, hein? Eu vou ficar... Ih, acabou de ficar amarelo. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem amarelo. Ali, 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 ali tem amarelo. Vai. Tem amarelo lá no final só. Vai. Eu tô enxergando. Não, tem o cabelo da minha frente. Acordando, cuidando. Aninha, Aninha, só tem esse bloco amarelo. O Davi tá no laranja. Ah, eu não acredito. Não, tem o laranja também. Ficou laranja. Lopers, sai daqui, Lopers. O problema é que eu acho que o meu vai ficar vermelho antes. Morreremos juntos. O seu cabelo, eu não tô enxergando assim. Não, ficou laranja. Não, eu pulei. Não, Davi, cai. Gente, acho que deu mais um probleminha aqui na minha internet. É, né? Tudo que ele morre, ele fala que é problema na internet. Nem sei se é um problema de habilidade, cara. Agora eu quero ver vocês, hein? Ah, agora eu tô no mesmo bloco. Sai do meu. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Ai, ai. Qual que vai ficar vermelho primeiro, hein? O do Lopers ou da Aninha? Eu tô vendo os dois aqui de cima. Aninha, ai, agora. É os dois voar. O seu tá vermelho. É o último bloco laranja. O que é que eu faço? Não tem pra onde fugir. É da sorte agora. Eu sou de lava, tô no bloco laranja. Calma, vai. Eu não acredito que o Lopers teve essa sorte. É muita sorte. Ah, ficou vermelho. A Aninha caiu? Não. Ainda não, ainda não. Mas eu não tenho pra onde fugir. Tem um bloco só aqui. Eu caí. Eu vi logo que apareceu. Ganhou, Aninha ganhou. Foi injusto, foi injusto. Nossa, que sorte da Aninha. Sorte nada. Eu sou boa. Agora eu quero ver, hein? Porque esse daqui não tem muito a ver com sorte, não. O que vai acontecer aqui? O bloco vai ficando cinza. Se você pisa no bloco cinza de novo, ele cai e desaparece. Como assim? Não vai mais ter bloco? É assim mesmo, do jeito que ele falou. Não vai mais ter bloco, Ana. Se você pisar no cinza, vai ficar no vácuo praticamente. Ah, o Davi caiu, o Davi caiu. Olha como é que ele voltou. Acho que você pegou, Lopers. Eu tô sempre aqui. Vamos lá, vamos lá. Às vezes, Aninha, tem uns blocos da sorte, mas normalmente aparece no andar lá de baixo. Está aqui. Sai, sai, sai. Agora eu quero ver, hein? Cada tempo que passa, vai ficando com menos bloco aqui. Ih, sai pra lá, Ana. Sabe que se você ficar atrás de mim, vai sumir o bloco, né? Já, já. Nem vai ter bloco branco mais. Vai estar só cinza. Vai ficar tudo esburacado. Eu vou pisar no cinza, pra ele sumir, hein, mesa. Nossa, Lopers. Sai daqui. Cadê o Davi? Ele não caiu. Nossa, você bugou aqui. Pra mim, você tinha caído. É, pra mim, você também. Ai, Aninha, vai pegar a Lucky Block. Ai, ela teleportou pra mim e eu caí. Eu vou pegar a Lucky Block. Não, não, não pega a Lucky Block, não. Está extremamente proibido pegar a Lucky Block, hein. Não dá coisa nenhuma. Ai, eu tô aqui embaixo já. Eu vou começar a fazer buracos pra vocês. Não, não, não. Ai, eu não acredito. Parece que tô só eu aqui em cima, hein. Se perder nessa plataforma, a gente morre. Ó, a Lucky Block, pega a Lucky Block. Não, não, não pega a Lucky Block, não. Você pode trocar de lugar com o Davi, às vezes. Como que eu faço isso, gente? É automático. É o poder da Lucky Block, eu não sei. Tá aparecendo uma setinha ali. Ei, o que que aconteceu? Eu posso pular alto. Vai, você tenta subir lá em cima de novo. Tenta aí, Ana. Gente, o piso tá acabando aqui. Davi, uma hora você vai cair, Davi. Eu tô vendo o Lucky Block aqui, mas eu não tenho coragem de pegar, não. Vai que me teleporta aí pra baixo. Você não tem coragem, mas eu tenho. Não, não, não. Não, não. Ai, o que aconteceu? Nossa, eu tô com Náusea. Tô com Náusea. Nossa, eu tô bem na ponta. Não vai ser. É o poder da minha Lucky Block. Agora o Davi cai, agora ele cai. Nossa, o Loper já tava bem na pontinha. Agora o Náusea já passou. Não vou nem pisar na cor cinza. Eu caí. Como assim? A Ninha perdeu. Ah, eu caí também. O que que aconteceu, hein? Davi só reviveu, Davi caiu. Ah, não acredito. Vitória do Davi... Agora chegou a hora da gente desempatar, hein? Mostrar que o Loper teve sorte mesmo, Aninha. Esse vai ser fácil. Já tô até aqui no branco, ó. Ah lá, ele me copia em tudo. Eu acho que dessa vez a minha internet não vai cair, hein? É isso, Lopers. Ai, ai, é assim que eu tô. Cordaninha, cordaninha. Rosa, rosa. Ó a pose imponente aqui, ó. Ó a pose imponente, ó. Tá fazendo balé, cara? Azul, azul, azul. Não pode, Aninha. Só pode dois no mesmo lugar. Pode ser. Só pode de um. Sai vocês dois. Agora vocês vão ver. Lembra que o tempo vai diminuindo no caso, né? Opa, cheguei primeiro. O tempo tá diminuindo e vocês vão cair. Sai daqui. Calma, Lopers. Amarelo. Opa, a Aninha foi lá longe. E agora qual vai ser o azul? Quer ver? Ai, laranja. Eu vou me afastar de vocês, vai. Eu ia falar. Só pode quem tem laranja no laranja, cara. Pode sair. Eu tenho laranja no meu corpo também. Nossa, tá tudo pertinho. Rosa aqui de novo. O tempo tá diminuindo. É, por enquanto tá fácil, mas tá muito rápido. Tá aumentando o tempo. E aí, Lopers? E aí, cara? Sai daqui, cara. Opa. Rosa. Nossa, tá vindo todas seguidas. Você ia correr pro outro lado. White. Vai, 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 vai. Aqui tá fácil por enquanto, mas eu tô nervosa. Se prepara, Aninha. Se prepara. Ai, o tempo tá muito rápido. Nossa. Agora vai começar, alguém vai cair. Nossa, esse preto com cinza é muito fácil de confundir. Cara, é só você. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Aninha, você vai cair, Aninha. Você tava no azul, claro. Não, Luciano. Acá vocês dois caíram. Vocês dois caíram. Aninha, agora a gente vai ver até onde o Lopers consegue chegar, hein. Nem vi a diferença. Vai lá, Lopers. Luciano com o azul é o mais rápido de todos. É o que mais confunde depois que você começa em rápida. Olha a diferença. Se a gente for ver, tem três tipos de azul praticamente, né? É. Mas os dois confundem muito. Ai, confundi. Já era, já era. Eu não sei por que eu tô dando risada, foi o Lopers que ganhou. Montem dos seus pincéis, hein, que agora chegou a hora. Aí eu tô com a minha cor e eu tô com a cor da Aninha. Aí não vale. Trocamos, Lopers. Tá com a cor de vocês, né? Porque eu tô com o azul aqui também. Vamos tentar ficar o máximo possível, sem atacar o outro, hein. Pra ver quanto que a gente consegue pintar aqui. O Lopers falando que não pode atacar o outro. O que que tá acontecendo, Lopers? É, não pode, cara. Então fica do seu lado, ele nem vem pra cá. Eu vou pegar o portal e tô indo pro outro lado. Ah, e aqui tá meio complicado já. Não, cara, o que é isso? O que é isso? Você vai me trancar. Vai morrer, vai morrer. Pegamos ele, Aninha. Não, foi justo, falou que não podia. Ô, Lopers, ele não foi nem proposital, eu teleportei também. Agora eu quero ver. Eu mesmo vou ficar preso à minha própria amardilha. Amargo. Amargo, o quê? Amargo. Amargo. Ih, o Davi caiu na cor rosa ainda. Ô, gente, eu fui tentar dar F5 aqui, eu confundi na hora. A Ana ficou falando a amardilha errada, aí eu me perdi. Foi uma distração. A Aninha tá fazendo uma obra de arte aqui de cima, ó. É, o que que ela tá escrevendo ali? Lopers feio, é isso? Ela tá escrevendo, se inscreva no canal. Ah, eu consegui ler. Você quer que o pessoal se inscreva no canal, Aninha? Eu quero. Mas tem que se inscrever e colocar no comentário. Aninha a melhor. Ah, é isso aí, galera. Tão todo mundo se inscrevendo. E, ó, a Aninha também tá com um canal novo, hein? Então, todo mundo que tá vendo esse vídeo, vai lá se inscrever no canal da Aninha. Vai lá ver o último vídeo que ela postou, que tá nós três no mesmo vídeo. É, é isso aí. Vou ficar aqui até amanhã, hein, galera. É, se ela pegar o portal, ela morre agora. Ó, a Aninha falou que cada inscrito que ela conseguir é mais um minuto que ela fica nesse mapa, hein? Vamos ver se ela vai ganhar muito. Ih, o que que aconteceu? Ela é muito boa. Eu morri só pra conviver com vocês, né? Porque tava chato sozinha lá. Ah... Ô, Lopers, agora eu não quero nem saber, hein? Quem ganhar essa vai ser o ganhador do dia. Ô, Aninha, você já percebeu que ele sempre fala isso? Pois é. Ele perde o jogo inteiro e aí depois ele quer recuperar e falar quem ganhar essa ganhou. E o pior é que ele ainda perde. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não tô enxergando nada. Ah, efeito da minha loquipe, ó, aqui na cara de você. Ih, começou. Mas é tudo mentira, Lopers. Eu sempre ganho e agora não vai ser diferente. Acho que vocês estão lembrados, né? Quem ganhou o último desse? Não, não me lembro, não. Quem foi? Aninha? Vem pra cá, vem pra cá. Ô, Aninha, você quer correr do meu lado aqui? Eu quero que você saia de trás de mim, cara. Vem pra cá. Ih, alguém já foi, Lopers. Alguém já foi lá pra baixo. Não acredito. Ela caiu as duas de uma vez. Você caiu as duas? As duas. Ixi, Lopers. Ah, eu caí também. Nossa, ela caiu em um único buraquinho. O Lopers ficou com saudade, Aninha. Pois é. Eu vou subir, eu vou subir. Voltei aqui pra cima e eu acho que o Davi foi lá pra baixo. Essa não. Peguei a Lucky Block e eu teleportei. Ah, caiu de novo. Lopers, quem cair agora não tem outro piso, hein? Acho que não tem como a gente voltar mais. Ah, cara, vem cá, cara. Ah, então vem. Então vem, então vem. Uh, vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Ah, não! Uh, eu ganhei. Se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais vídeo com a gente. No vídeo de hoje, fomos capturados pela animatrônica malvada. O nosso objetivo vai ser fugir dela. Só que pra isso, vamos ter que escapar de machado gigante, de rampa de esquente e até de trituradores. Se vocês querem mais vídeos de Roblox assim como esse aqui, já deixa o like no vídeo e também deixa a palavra animatrônica lá nos comentários. Essa não, Aninha. A gente foi capturado pela animatrônica e agora estamos aqui nessa jaula. Mas a gente tem um corpo só, Davi, olha isso. Ai, pera lá. Agora que eu tô dando zoom aqui. Por que que minha cabeça fica rosa de vez em quando? Por que que meu corpo tá desse tamanho? Eu acho melhor a gente tentar desgrudar, Ana. Vamos lá. Três. Ah, 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 ah. Você nem esperou a contagem, eu sou mané. Então tá bom. Agora que você conseguiu desgrudar, a gente tem que achar um jeito de sair dessa jaula perigosa. Ah, Davi, é só você pular. Ih, galera. Eu achei que isso aqui prendia alguma coisa, mas na verdade essa jaula aí tá parecendo uma jaula de mentira. Só prende bobo. É, bobo não, porque a gente tava preso lá, né? Então a gente vai ter que cumprir as missões pra conseguir escapar desse lugar horrível. E primeiro, a gente vai ter que procurar as baterias desse lugar. Ai, tá ali em cima, ó. Tá lá em cima, onde que sobe? Você achou lá em cima e eu vou lá mais perto. Acabei de achar uma pilha bem aqui. Mas o problema é que a gente precisa de duas mesmo, então eu também vou ter que subir. Nossa, essa tábua aqui é muito fininha, deixa eu passar, pegar outra pilha. Peguei. Ah, você pegou. Eu fiz o papel de bobo agora, cheguei aqui em cima e caí. Mas agora, Aninha, vamos ver quem chega. Ai, não vou falar quem chega primeiro, porque você já tá na frente. Depois eu vou ficar só perdendo e todo mundo vai ficar me chamando de noob. Mas não é bem assim não, hein? Ai, agora que a gente conseguiu liberar, eu vou tentar pular daqui de cima. Tô pôr no buraco. Acertei o buraco. Agora sim, Ana, temos outra missão. Essa porta aqui, pelo visto, tá trancada e a gente vai ter que achar uma maneira de conseguir abrir ela, se é que você me entende. Então, você podia tentar colocar a sua cabeça aqui, que daí eu vou correndo e pá, te empurro. Aí, com a sua cabeça dura, a gente consegue abrir. Engraçadinha, eu vou te pegar no colo e fazer igual uma madeira pra abrir, ó, e bater aqui. Ah, sai fora, sai fora. Tá muito legal, não, Ana? Tá cheio de espinho no chão também. Mas, eu acabei de achar um botãozinho. Ele agora tá verde. Eu acabei de achar a enxada, ou sei lá o que isso é, pra abrir aquela porta. É, acho que não é nem uma enxada. Isso daqui é tipo uma alavanca. Quem sabe o nome disso daí? Coloca nos comentários. Aqui tá falando que é uma barra de corvo. Mas o corvo é um animal diferente, não é um pássaro. Acabei de achar um botão atrás do quadro, Ana. Eu acho que talvez falta mais um botão pra gente apertar. Eu achei só um por enquanto, Davi, você tá muito rápido. É, vai. Tem um aqui nessa sala e um atrás do quadro. E agora, já que a gente não vai poder usar só a cabeçadura, eu vou ter que pegar essa barra e abrir essas madeiras à porta. Aqui a gente vai ter que achar aonde que tem botão. Ele tá atrás de algum livro. Não. Tá, apareceu aqui pra mim, ó. Ele tá atrás desses livros aqui. Agora ele já tá verde. A gente já tá mais um passo à frente pra sair desse lugar horrível. Ai, Davi, agora a gente tem que ser muito rápido, porque a gente não for... Ai, a mami aqui, a mami aqui, pegando eu, pegando eu. A gente tem que ser muito rápido. Pega ela, pega ela, pega ela. E pega ela, o que, Davi? Agora ela veio atrás de mim. A gente tem que achar rápido a chave desse lugar, Ana. Eu achei uma na cozinha. Você sabe que esses animatronics aqui, cada vez eles ficam mais difíceis. Davi, eu já tô aqui. Ih, galera, vocês tão vendo que a Aninha já tá começando a se achar, né? Eu quero sair correndo daqui, eu tô correndo. Ah, então é só vocês aí correndo, ó. Vai, vem aqui. Ah, eu não gosto muito dessas fases aqui, não. Eita, pra mim não deu muito... Agora sim eu consegui. Ô, Ana, a gente podia fazer uma aposta. E se você tentasse ficar aqui embaixo por um tempinho, hein? Acho que não deve acontecer nada. O que aconteceu? Eu teletransportei. Davi, tá tudo bem aí atrás, Clara? Ué, Ana, o que você tá fazendo aí já? Eu já tô aqui prontinho esperando. Enquanto você tá aí, ó. Andou na prancha. É, essa prancha aqui não tem tubarão. Mas tem um animatronic que tá querendo pegar a gente. Então, eu vou levar a sério e vou fugir logo daqui. Eu tava indo devagar porque eu tava vendo. Ah, eu tô com a minha irmã, né? Minha irmã é mais lenta. Mas, pelo visto, a Aninha já tá rápida demais. Então, vamos, galera. Vamos, que a gente precisa é fugir daqui. Ai, não. Eu buguei, eu buguei. Ah, consegui subir. Ainda bem que deu certo. Só mais esse daqui. Vem, Aninha. E essa escada é melhor tomar cuidado que eu tô com uma dor no estômago. Pode acabar saindo algum peitinho. Que nojo. Ai, olha essa ponte pequenininha. Ai, fui. Ah, tá tranquilo até agora. Mas, galera, eu tive uma ideia e eu vou aproveitar que ela tá lá no fundo. Aqui tem umas coisinhas pra gente comprar no Roblox, né? Pelo visto, eu posso comprar martelos, eu posso comprar gancho. Mas eu queria mesmo é alguma coisa pra deixar a Ana bem brava comigo. Ficar mais rápido, pular mais alto. Hum, tem até um pacote de jato que eu posso usar. Mas mesmo assim, eu vou só facilitar a minha vida. E não vou conseguir complicar a da Ana. Mas se bem que eu achei essa arma de gravidade. Eu posso atirar nos jogadores e fazê-los flutuarem no ar. Imagina só se eu acerta a Aninha. Tô chegando. Ai, Alta Viro. Ai, mas pera lá. Tem uma de vômito. Faça todos os jogadores vomitarem por 15 segundos. Ha, vai ser essa mesma. Mas se vocês querem realmente que eu compre, comenta vômito aí nos comentários. A Aninha vomita bastante enquanto joga. Ai, de que tá acontecendo? Tô vomitando um monte. Uh, que nojo. Pois é, Aninha. Eu não sei por que isso aconteceu, mas vamos continuar aqui. Vem. Uhul. O que que foi isso? Caramba, é um super salto, ó. É, tá parecendo um atirador de pamonha. Só vê os pamonhas voando. Só se for você o pamonha aqui. Então tá bom. Vai me chamar de pamonha? Então vem tentar me pegar, porque agora eu vou correr lá na frente. Ai, caí. Pra fugir logo da animatrônica. Eu caí, eu tô pra trás agora. Ai, opa, amonha. Acelera esse passo, porque da viajando já pulou no buraco. Ai, o que que você não me esperou, DBC? Me deixou lá sozinha. Como assim? Que estranho. Eu não sabia que isso aqui era o vaso sanitário. Acabei de ver um cocô caindo daquele buraco. Ha, 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 ha. Engraçadinho. Agora acelera, Aninha. A animatrônica tá aqui na frente. E a gente vai precisar achar duas chaves que tão escondidas nesse lugar. Eu já achei uma aqui nesse quarto, mas eu tô com medo dela vir me pegar, Davi. Ai, esse corredor do meio aqui não tem é nada. Eu vou ter que procurar nos outros lugares. Ai, ela quase me pegou. Ai, então acelera, Aninha. A gente tem que achar logo a outra chave. Eu já achei uma aqui. Eu só sei que eu tô com as duas chaves, Davi. Ai, ela vai me pegar, ela vai me pegar. Sai, sai, sai pra lá. Ai, então corre, então corre. Corre que eu tô procurando a próxima. Agora que eu já tenho as duas chaves. Ai, 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 ha, ha. Só porque eu ia falar, eu vou atrás da Ana. Que coincidência, né? Eu pensei na Ana e apareceu esse bicho feio aqui do meu lado. Ha, ha, ha. O único bicho feio aqui é você. É, eu não vou falar que eu sou bonito, mas pelo menos eu não sou aquele robô muito feio. Ai, pera lá, Ana. Essa rampa tá parecendo um pouquinho alta. Davi, a gente vai andar de skate. Ih, uh, uh, uh. Vai, vai, vai. Ué, pra mim parece que você tá sem skate. Eu tô com skate aqui, é uma skatista nata. Vou dar até um flip aqui, ó. Ih, não deu certo. Ih, olha a minha manobra aqui. É, quase que deu errado isso. Mas não importa, agora não é hora de andar de skate, Ana. Porque, na verdade, eu acho melhor a gente voltar pros skates. Tá meio perigoso aqui dentro. Ih, volta pra cá, vidrozinho. Ih, ih, ih. Medrozinho. Olha o tamanho desse negócio afiado. Ai, ainda tem uns dentes aqui embaixo, ó. Se cair. Mas vamos, Ana, vamos. Já que não tem como a gente fugir pra trás. Ah, ah, ainda bem que você não pegou no laser. A gente vai ter que passar tudo isso daqui. Pra esse lado. Agora pra esse. Mais uma pra esse. E prontinho. Vocês tão vendo. É super fácil de passar a Aninha. Então vamos ver. Eu vou chegar antes lá. Ih, cai. Ah, agora que a Aninha tá lá atrás. A gente pode fazer alguma coisa. Deixa eu clicar aqui de novo. E aquele vômito. Eu achei que era pra usar várias vezes, mas foi só uma. Então agora a gente pode achar mais uma coisinha pra deixar a Ana muito brava. Já tô te vendo daqui, ó. Só falta pular mais um. Ai, rápido, rápido. Ai, eu acho que vai ser essa arma de gravidade. Vamos fazer a Aninha viajar no mundo das nuvens. Ai, olha só a arma. Já tá aqui na minha mão. Davi, Davi. O que é isso na sua mão? Na minha mão? Não tem nada, Ana. Deve ser algum bug do jogo. Ah, entendi. Então vamos. Isso, vai, Ana. Pode ir. Vai lá na frente. Vai, eu vou deixar você ter uma vantagem. Ai, agora é só eu pegar a arma, mirar na Aninha. Ah, agora sim. Ah, o que que tá acontecendo? Eu tô girando, Davi. Ué, Aninha, o que que tá acontecendo? Você tá meio enjoada? Eu tô girando, eu quase morri. Ah, eu acho que o jogo deve detectar as pamonhas do jogo. Daí acaba fazendo girar, assim. Ah, 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 ah. Engraçadinho. Foi você, eu tenho certeza. O que que era aquele negócio? O que que era? Vem cá. O que que era aquele negócio na sua mão, hein? O que? Isso daqui? Isso daí. Você usou essa arma contada, Davi. Olha a Aninha dançando no ar. Eu vou ficar tonta. Cai, Davi. Sai pra lá. Sai pra lá. Eu vou fugir de você. Sai daqui. Cuidado, Aninha. Cuidado. Agora sim, acelera. Agora você já sabe, né, Ana? Vai tomar mais cuidado. E lembra, se precisar de uma ajudinha pra não ficar caindo, é só me avisar e eu faço você flutuar. Eu vou cair no buraco agora aí, ó. Sua culpa. Ah, 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 ué. Minha culpa não. Você que tá flutuando. Tô só jogando o jogo. Ah, ah, ah. Agora essas engrenagens, elas parecem bem difíceis, Ana. Ela fica andando e a gente tem que correr e... Ah, ah, ah. E cair no buraco, no caso, né? Isso aqui é moleza. Ah, moleza. Eu acabei de ver você caindo, menina. Acho que não é tão moleza como eu pensava, não, hein? Pois é. E tem mais coisa afiada aqui pra esse lado. É melhor você tomar cuidado. E você sabe, se precisar, eu te dou uma ajudinha aqui de longe, hein? Não, 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 não. Pô, para com essa arma aí. Não sei onde você arrumou. Agora eu quero saber, Ana. O que você vai me dar pra eu não te acertar mais? Pode ser um vômito também? É, é. Você tá louca? Eu não tenho nada a ver com esse vômito aí, não. O que não tem nada a ver? Você me deu um vômito. Você fez eu flutuar. Você só tá tirando com a minha cara hoje. Então tá bom. Eu vou ficar aqui meia horinha te esperando. Vou até tirar uma soneca. Ih, cheguei aqui, ó. Sai pra lá com essa arma. Não, vambora. Vambora, vambora. E a gente tem que fugir logo. Você tá esquecendo que a animatrônica vai tá esperando a gente lá no final. Ah, é verdade. A gente tem que sair daqui logo, Davi. Eu tô te esperando, né? Vem logo. Vamos, 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 vamos. Essa não, Aninha. Parece que ela tá atrás dessa porta. Ih, é isso mesmo. Agora a gente vai ter que acabar com ela. Eu não posso nem usar a minha arma de gravidade nela. Mas cadê? Uma hora pra gente se defender. Não tem nada aqui. Ah. Ah, a gente ganhou uma bazuca. Toma. Tá viajando, vai fazer os movimentos de guerra e acabar com esse robô. Atira nela, Aninha. Atira nela. Tô tirando, tô tirando, tô tirando. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. É só correr em círculo. Vai em círculo que ela não vai entender nada. Foi muito molezinha. Ó, ó. Já ganhei. Ganhei. Dancia da vitória. Pelotamos. E agora a gente vai ter liberdade. Vamos ver se eu consigo testar a liberdade aqui em você. Ué, o que tá acontecendo? Eu não consigo mais fazer você voar. Eu vou voar aqui nesse ventilador. Olha aí. Ah, entendi. Quer dizer que agora a gente finalmente tá livre, Ana. Vem logo, vem logo. Tô indo, tô indo. Liberdade, Davi. Ah, eu vou ficar esperando aqui. Vai. Vai com isso, não. A Aninha flutuando. Então é isso aí, galera. Conseguimos fugir da animatrônica malvada. E pra vocês verem, até a Aninha conseguiu também. E ó, a gente gosta muito de jogar Roblox. E agora, Aninha, sabe o que a gente quer saber? O quê? O que o pessoal que tá assistindo gosta de jogar. Então deixa aí nos comentários qual o seu jogo preferido do Roblox. Porque eu e a Aninha, a minha irmã, vamos jogar todos e mostrar aqui pra vocês. Comenta aí, galera. Ihuuu.